Fala galera, hoje é dia de conhecer um dos maiores jogadores do Brasil O Samuel Bassotto Ontem ele destruiu, passou a vassoura em todos os jogadores da Tribe Pra muitos aí considerados favoritos pra poder conquistar a CRL Tomou um pau do Samuka, Samuka destruiu o time inteiro E conseguiu a vaga pra grande final do maior torneio de Clash Royale do mundo Se liga só E aí Clashers, beleza? Bruna Clashinária, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje nós vamos ver a famosa varrida do Samuka Samuel Bassotto, o TikToker, veio firme, veio forte e destruiu a Tribe Sim, destruiu a Tribe, um dos maiores times da atualidade Considerados por muitos, o time favorito pra ganhar o título de campeão da CRL West Acabou sendo eliminado pro Samuel O Samuel eliminou o time todo e conseguiu garantir a vaga pra grande final pro seu time, a Space Station Quer saber como foi isso daí? Então se liga nas três partidas que ele ganhou no Rei da Mesa ontem na Clash Royale League West 2020 Então tá lá rapaziada, o Aziles já puxando a nossa próxima partida, o próximo jogador da Space Station já entra com pressão nas costas Se perder mais um, fica tudo pro último jogador Exatamente, bora lá então, já se preparar porque tá com jogo na tela Aziles, o francês contra Samuka, o brasileirão, o brasileiro do Tik Tok Já temos ali o Samuel provavelmente trazendo novamente o deck de Double Barril, Brunão Novamente ali o Double Barril, provavelmente por parte do Samuka Tem ali a encomenda, já chega mais um Barril Ih, jogou O que aconteceu ali, Decão? Olha, o Aziles foi rodar o deck numa hora péssima, Brunão Foi Numa hora péssima Tomou muito dano no Barril de Goblins, que absurdo Exatamente, eu falei, ué, veio um pouquinho antes essa encomenda aí E não essa deck, né, porque senão atrasaria um pouco Então, cara, a encomenda do Samuel, o Recurta Real no caso, tancou bastante A torre pros Goblinzinhos baterem ainda Agora, já temos aí o deck de Cemitério do Aziles Que utilizou mais cedo o Degode RF Enquanto que Samuel tá com o deck de Double Barril Brunão, mais uma vez Eu joguei bastante com esse deck aí do Aziles E contra o deck de Double Barril O Aziles vai sofrer, meu querido Porque ele roda tão rápido Que vai ser rara a oportunidade do Aziles conseguir mandar o Cemitério É, a galera tá falando no chat que o Samuco é full counter Tô vendo ali, ó A galera do chat falando que é full counter Então, vamos acompanhar, vamos ver como vai ser Mas realmente, pelo menos a vantagem que ele deu no início é muito grande e vai ajudar muito, hein É, teve que castar o Tronco ali junto com o Goblin com o Dardo Pra segurar esse dano dos Barbaros que ia chegando forte Nessa torre da esquerda Brunão, a chance do Aziles aí não é nem mandar o Cemitério É botar o máximo de cabana de Barbaros possível na arena Pra deixar os Barbaros fazendo trabalho Porque o Cemitério mesmo Com a defesa do Goblin com o Dardo É praticamente impossível de dar certo Exatamente, é realmente essa a ideia, né Foi o que aconteceu naquela última partida que tinha a cabana também, né Que acabou fazendo a pressão E em um momento não deu pra segurar, né Então é isso que ele vai tentar fazer aí O Aziles Enquanto isso, o Samuco vai ficar rodando aí os barrios E ó, tá dando dano, Decão Já vem ali a encomenda real, travando tudo por ali O próximo barril já vai chegando Essa é a estratégia do Samuel, Brunão Ele não deixa o Aziles juntar a Elixir pra mandar um cemitério Essa é a ideia, olha o que bateu ali no lado direito também, meu amigo Cai, cai, cai a torre Já temos ali uma pequena pausa por parte do Samuel Já vem com o barril do lado direito novamente Venendo pra acabar com aquele Goblin com o Dardo O Mosqueteiro avançando lá de trás E mais um barril de Goblins chegando na torre da esquerda Vai bater de novo E o Dano mais uma vez aplicado Toda vez o barril do Samuka vai batendo Parece que o Samuka tá muito bem na fita, Decão Já temos ali o tronco com o barril de Goblins Vai chegando mais dano ainda 166, acredito que já tá garantido É só defender esse cemitério E já tem dois Goblins com o Dardo por ali Facinho pra defender ali Botou o Veneno ali o Aziles tentando dar mais pressão Mas, meu amigo, essa aqui já foi, hein Não tem como resolver Já tem ali o barril Vem o tronco também pra fechar o jogo 82 Dessa vez não bateu o barril, hein Já tem ali os esqueletinhos pra rodar o deck Vem o próximo cavaleiro Tem que ter a defesa desse cemitério Goblin com o Dardo já aparecendo por ali Não quer nem saber de esperar Já tem o barril chegando E a vitória Fica com o Samuel Bassotto Samuel consegue eliminar o Aziles Bota o time da Space Station de novo no jogo Mas, olha, o TNT joga muito Então, com certeza, é uma partida muito importante O Samuka contra o NTMT A gente lembra que no 1v1 Deu muito bom pro Samuka no segundo jogo No terceiro já não deu tão bom Vamos ver como vai ser agora É um jogo só, Decão Bateu, levou Já temos então o Samuel começando com o Espírito Curador E esqueletinhos O TNT Meio que começa da mesma forma E agora deu aquela esfriada no jogo Brunão, ninguém quer revelar o seu deck antes Só que Olha, o Samuka É, mostrando esse Espírito Curador É, já tinha umas possibilidades de deck Agora o Pescador acho que já matou É, então Já tem possibilidade aí do Gigante Real Que a gente tinha visto ter esse deck já também Então Vai ter Gigante Real contra aquele deck de cemitério Não é isso? Mesmo deck da partida passada por ali A tribe repete Bateu Só que agora O Samuel não tem mais tanta vantagem não, Brunão É, ele tem algumas ca... Hum, ele tem caçador Modificado o deck Não é o mesmo deck que a gente tinha visto não, hein Troncão ali pra dar aquela segurada A torre da direita já vai dando uma ajuda também Esqueletinhos pra não deixar Tomar dano Só que esses esqueletos Aumentam a vantagem de Elixir pro TNT Exatamente Deckão, você acha que dá pra segurar com esqueleto, morcego e caçador lá atrás do cemitério? É mais difícil realmente Então, como tem o veneno ali no deck do TNT Os esqueletos e morcegos já estão meio que impedidos de funcionar pra defesa A melhor defesa do Samuel seria o caçador Caçador, né? Vamos lá, vamos ver como vai ser Já tem aí jogo na tela Gigante Real tentando passar por aquela cabana Vai bater ali Vai deixar quatro bárbaros E aí não vai nem encostar naquela torre Complicado esse montante de bárbaros que tá chegando ali, hein Parece que ajudou mais do que atrapalhou, né? Esse tanto de Elixir gasto com o Gigante Real Vão vendo ali a Mosqueteira focada na torre do Samuel É sempre muito complicado, né? O Gigante Real acaba vindo ali E num contra-ataque pode dar bom, né? Pro contra-cabana Já cai ali em comenda Vai bater pelo menos uma vez ali Hum, só uma vez mesmo Pensei que ia rolar duas vezes Não veio o deckão Já tem ali o tronco passando por baixo Vai pegando o dano ali agora Puxando um bárbaro por vez Chegando do outro lado Gigante Real com morceguinhos Agora pode ter uma boa chance de passar Com o Espírito Corredor ainda Acho que tem dano na torre, vamos ver É, vamos ver se consegue ali Acho que vai bater uma vez, hein? Bateu uma vez Empatada a partida, deckão Já tem o Pescador dando conta de cada bárbaro A torre já vai finalizando também o Gigante Real Utilizando um pouco cedo Tomou dano dos bárbaros por ali Nossa, eu não concordo com esse Gigante Real aí não, hein, Bruno? Não fez nada É, esse daí não foi muito bom Inclusive montou um contra-ataque ali pro TNT, né? Vamos ver se ele consegue segurar O Veneno aparece, que é o que você falou ali O Caçador realmente poderia ajudar O Pescador meio que serve mais pra ser o alvo dos esqueletinhos Do que pra tentar acabar com eles, né? Aí já vê o Bola de Fogo contra os Dragões Esqueleto O Pescador consegue só mandar a âncora, mas sem dano Naquela cabana, Caçador vindo lá de trás novamente As partidas, as torres no caso Com vida igual ali do Samuel, hein? É, tá bem igual ali a partida Naquelas duas torres do Samuka Uma leve vantagem pro TNT E vai subindo de novo o Gigante Real, hein? Tá complicado de passar com ele, vamos ver Já caiu o dano ali do Espírito Curador Já vai ajudar a passagem daquele Gigante Real Será que ele consegue um hit na torre? Não, travado mais uma vez O Pescador do outro lado pescando os Barbos por ali E agora sim, esse Gigante Real foi bom Esse pode vir bem, pode dar dano Vem ali o Espírito Curador, Bola de Fogo Vai batendo, livre ali o Gigante Real Bateu mais uma vez Tá batendo demais, a vantagem é absurda Para o Samuel nessa partida Conseguiu achar a rotação perfeita Conseguiu, encaixou ali uma rotação Esse também não vai passar Tem que ver se encaixa o próximo, hein? Troncão já vai ajudando um pouco no dano Daquela torre da esquerda Cabana já vai sendo finalizada Bola de Fogo Pegou na torre e na Mosqueteira Só que agora tem que tomar muito cuidado com esse cemitério É, tem que travar o cemitério Porque vem veneno ali também Vai tentando segurar o Samuka nesse momento Conseguiu o contra-ataque ali Travou, segurou ali o dano Mas ainda não vai ter a possibilidade De vir forte Provavelmente deve ter cabana ali, né? Ainda não, né, Decau? Já tem o Espírito Curador também Ajudando a passagem Acabando muito bem utilizada Travou com perfeição gigantial Só que, Brunão Para mim, veneno não tira 600 de dano Para levar aquela torre, não É, eu também estou achando Não tem muito o que fazer, não Vai conseguindo a vitória o Samuka No último segundo Deu o Samuka E que beleza de vingança Injusto no Rei da Mesa Samuel que tinha perdido duas Para o TNT hoje Que vingança Garante mais uma vitória E eu estou ouvindo do chat Samuel Vassourinha Eu estou ouvindo uma coisa assim? Samuel Vassourinha? Manda no chat Hashtag Samuka Vassourinha O famoso garoto Tik Tok Pode dar aquela pequena vassourada Para o time da Space Station A missão é fácil, Decau? Não é, né? Mas, vamos ver Vamos ver quem vai levar melhor Porque está na tela, Decau Samuka de vermelho Jupiter King de azul Agora é a hora Já vemos então Começando a partida Samuel com Gol de gelo e tronco de um lado Um Jupiter King com uma bandida Talvez a primeira vez Que tenha aparecido hoje É, exatamente A bandida acho que sim Eu acho que o Samuka Está com aquele deck de balão Viu, Decau? Vamos ver Aquele deck com mineiro Tem o balão também Acredito que já matou ali Deck de balão para o Samuel É, é aquela versão de balão Que não foi aquela Que a gente viu antes, né? Que não tinha o mineiro, né? Que você até falou Se tivesse o mineiro era melhor Nessa vez aqui parece que é Tudo indica Vamos ver, vamos ver Já veio o Goblin Brigão ali Surgindo Não teve repesgueio Do Arqueiro Mágico Naquela torre da direita Do Samuel Mas ainda precisa Dar conta dele De alguma forma E essa forma Pelo jeito Serão simples esqueletinhos Melhor forma de segurar Teve que usar o mineiro ali O Samuka Para segurar a Valkyria A Valkyria não A bandida Não era uma hora De tomar dano Naquele momento, né? Já temos então O Meca Cavaleiro Avançado Dando conta do Mineirinho por ali Onde você foi, Brunão? Ah, não sei Parou aqui o negócio Eu tava falando O bom foi isso A galera do chat Tava ouvindo Pelo menos Perfeito, perfeito Foi mal Então Seguindo aqui E um deck de Mega Com Porcos ali Uma mudança Pro Jupiter King, hein? Exatamente Olha Vamos ver como vai ser Vamos tentar entender De quem é a vantagem O chat já pode comentar aí O que vocês estão achando Desses decks Como que tá Como vai ser a matchup E tá aí Balão confirmado Deccão Acredito que mesmo Com essa Bola de Neve O Magoleto Vai ser suficiente Para parar Aquele balão Tomou bastante dano Agora o Samuel O que não é tão bom, né? Acabou tomando muito dano Mas a partida Tá empatada Praticamente, né? Praticamente Pelo menos Em uma das torres Tá É, a galera viu As quatro primeiras cartas É, Guando de Gelo Tronco Esqueleto E Mosqueteira Já estavam pensando No 2.6 Mas é bem difícil Aparecer no competitivo Exatamente É bem complicado Olha Realmente não aparece Nandecão Sem chance Vamos lá Já vem aparecendo ali Um balão, hein? Talvez não fosse suficiente Teve que gastar o Mago Elétrico Teve que gastar ali Tá complicado Agora vai ter que segurar Um combo Complicado agora O Samuk Veio ali Os porcos Ainda Não perdeu a partida Por que, Bruno? Não O lanche de balão Precisa de um só, né? Exatamente É balão Não tem como falar Que já perdeu Porque tem chance ainda Tá chegando o balão Vai ter que encaixar Tem que acabar Aquele Mago Elétrico Tá difícil, hein? O balão vai chegando Mas difícil passar Olha Chegou perto por ali Vai ter o dano de morte Pelo menos O Mago Elétrico Vai ficando pelo caminho A Mosquiteiro vai aparecendo Por ali junto Com os esqueletos E agora Pra defender isso daí Vai ser um problema Não Passou de novo Passou de novo Deu pouco dano Pelo menos, né? Pelo menos isso Tomou quase nada De dano, Decaão A gente já vê ali A eliminação Daquele Arqueiro Mágico A Mosquiteiro consegue Um hit Naquela torre da direita E já Respondeu forte ali Mega Cavaleiro Avançado contra o Samuel Não quis saber De brincadeira, né? Já veio ali forte Aparece ali o Tronco Tenta travar aquela Valkyrie Aquela O que é Valkyrie? Tô falando toda a hora Valkyrie É bandida É, tô ficando maluco aqui, mano Vamos ver Vamos ver o que vai ser Já passou Olha o dano, Decaão Conseguiu defender bem Agora o Samuel Vai tentando ir pra cima Da torre da direita Tem que defender agora Os dois lados O Jupiter King Senão vai se ferrar ali, hein? E já gastou a bola de neve, né? Vai ter a rotação de novo O complicado é esse mago elétrico Que agora caiu, Decaão E agora? Será que tem? Que mago elétrico, malão Vai chegando o balão O segundo já tá tentando Chegar por ali Vai ter o dano de morte Na torre da direita Minerinho Olha o balão, Decaão Já vai aparecendo por ali Olha o balão Olha o balão Olha o balão Meu Deus Vai tomar o dano de morte Agora é a hora, Decaão GG, Decaão GG, Samuel Que dá uma olhada Vassoura Impressionante Garante O primeiro finalista Serenio West 2020 Space Station É isso Vassourada no Samuka Meu amigo Que que é isso Que que é isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Uma bela de uma vassourada Brunão Uma bela de uma vassourada Finalmente deram uma chance Pro Samuel E o cara brilhou É isso É isso meus amigos O Samuka Tava demais ontem O Tik Tok Fez bem pra ele Rapaziada Com certeza Mandou muito E conseguiu jogar Fino do fino Garantindo vitórias Sobre TNT Sobre Jupiter King As ilhas Jogaços Jogou demais E mereceu a vitória Agora temos um encontro Marcado dia 18 Sábado que vem Contra o time da Misfits Spacestation do brasileiro Samuka Contra a Misfits Quem será que ganha Eu sou Brasil na final E vocês galera Então é isso manos Comenta aqui embaixo O que você achou Da varrida do Samuka E é claro Manda aí aquela hashtag Gol Samuka Nos vemos no próximo vídeo Tamo junto Falou Ouvir dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se Ouvir dizer que quem curte